Oi gente, tudo bem com vocês? Venho trazendo hoje uma notícia urgente. O ator Tom Veiga, intérprete do Louro José do Mais Você, morre no Rio de Janeiro. Segundo o site do G1, ele que fazia o personagem no programa apresentado por Ana Maria Abraga na TV Globo, foi encontrado morto em sua casa na Barra da Tijuca no dia de hoje. O ator Tom Veiga, intérprete do Louro José no programa Mais Você, apresentado por Ana Maria Abraga na TV Globo, foi encontrado morto em sua casa na Barra da Tijuca. Veiga trabalhou no Mais Você por 20 anos. E vocês, o que acham dessa notícia? Deixem nos comentários. E aí E aí E aí